Hello! Segundo ano! How are you? How are you boys? How are you girls? I'm fine! Thank you! Tô bem, obrigada! E daí, como é que foi o feriado? Descansou? A aula passada foi feriado, não teve aula, né? Ficou só amorgando, dormindo, comendo, né? Então, mas já passou e hoje vamos pra nossa aula normal. Hoje é dia... opa, solucei aqui. Hoje é dia 9 de novembro de 2020. 9 de novembro de 2020. E nós começaremos uma nova unidade do nosso livro, a penúltima unidade. Nosso livro pode vir aí no seu que tá acabando, só falta um restinho assim, só um finalzinho, né? Pra aí a gente já tá de férias, você já vai descansar, aproveitar suas férias. Então, vamos começar. Unit 7. The School Cafeteria. School Cafeteria, cafeteria da escola. Então, a gente vai fazer várias comparações durante essa unidade sobre como que é a escola nos Estados Unidos e como que é a escola no Brasil. Será que é igual? Não, não é igual. Tem muitas diferenças, muitas coisas diferentes que eu vou te contar. Olha só, presta atenção. A primeira diferença da escola brasileira pra escola americana lá nos Estados Unidos é que eles... aqui no Brasil, por exemplo, você fica na escola das 7, 7 e meia, 8 horas. Você, né? Você entra em 7, meia, 8 horas até o meio-dia, né? Não é assim que você fica? Meio-dia você vai embora. Lá nos Estados Unidos, os alunos não vão embora meio-dia. Eles ficam mais tempo, sabia? Eles ficam, eles entram, eles ficam na escola entre 7 e meia e... Oh, desculpa. 8 e meia, 9 horas. Tem escola que começa até 9 horas a aula. Eles entram 9 horas e eles ficam até 3 horas da tarde. 3 horas da tarde eles ficam na escola diretão, nem vêm embora. Nem pra almoço. Eles almoçam na escola. Então, eles ficam, em média, das 9 da manhã às 3 da tarde, tá? Então, tem esse almoço. É um almoço bem balanceado lá. Eles não comem só porcaria, não. Tem suco, tem muita fruta, tem verduras. Tem bastante coisinha diferente aí, né? E durante a unidade eu vou te falando as diferenças, tá? Que daí a gente vai falando sobre os exercícios e as coisas e eu vou te falando. Então, School Cafeteria é a cafeteria da escola. Ou refeitório também pode ser. Cafeteria também pode ser refeitório, tá bom? Lá onde eles fazem o lanche, ok? Todos os dias... Então, vamos ver a introdução aí, que eu vou ler com você. Todos os dias, nossos personagens almoçam na cantina da escola, que é um pouco diferente das cantinas brasileiras. Nesse capítulo, vamos conhecer mais sobre o que eles costumam comer na escola. Então, a gente vai falar um pouquinho de alimentação na escola. Então, se você olhar aqui no seu book, já dá pra ter uma ideia de como que é. Muita fruta lá, apple, muito suco, sanduichinho natural, tem a porçãozinha de verdura ali, milk, né? Suco, leite, algumas pessoas tomam água. Então, é bem mais balanceado, ok? Virando a nossa página, pra nossa primeira página aí de atividades, page 8, nós temos Name your favorite break time food. Break time food. Break time é a hora do intervalo, é a hora do recreio. Então, break time food. Quais são suas opções preferidas de lanche na escola? O que você gosta de lanchar na escola? Você gosta de tomar suco? Você gosta de comer um sanduíche? Você gosta de comer um bolo? O que você gosta? Ah, eu não gosto de comer na escola. Não, comer na escola tem que comer, né? Senão vai ficar com fome. O que você gosta de comer? Você pode pegar e escrever nesse espacinho aqui pra teacher, tá? Escreve aqui pra mim o que você gosta. Pode ser em português mesmo. Ah, teacher, eu gosto de comer pizza. Eu gosto de comer bolo. Pode colocar aqui em português, não tem problema, tá? Só pra gente introduzir. Get ready. Então, vamos lá. Look, listen and repeat. Então, primeiro eu vou colocar pra você... Eu vou contando pra você o que que tá acontecendo aqui. Eu vou traduzir pra você e depois eu coloco o áudio, tá? Original, pra você saber. Então, começa aqui, ó. Eles estão lá na school cafeteria Querendo decidir o que que eles vão comer. Então, começa. Pizza and sandwich. Yummy. Yummy. É o mesmo que... Hum... Sabe quando você gosta de uma comida que você fala... Hum... Então, em inglês, eles falam... Yummy. Tá? Então, pizza e sanduíche. Hum... Yummy. Eu comecei ao contrário, né? Então, primeiro a Tomico pergunta... What's for lunch? O que que tem de lanche? O lanche, na verdade, não é lanche não. O lanche, em inglês, significa almoço. Sabia? O lanche... O lanche aqui que a gente tá vendo não é o lanche que a gente tem que toma um... Por exemplo... Toma um suco, come um pedaço de bolo, fez um lanche. Ah, comeu um sanduíche, fez um lanche. Então, o lanche pra eles é o almoço. Tá? Então, deixar bem claro isso. Antes da gente continuar. Então, voltando lá. Então, a Tomico começa perguntando... What's for lunch? O que que tem de almoço? Aí, o Michael responde... Pizza and sandwich. Yummy. Pizza e sanduíche. Hum... Continuando aqui embaixo. Aí, a Zara... Pizza is my favorite food. Minha comida favorita. Aí, o Klaus... I prefer sandwiches. I prefer sandwiches. Eu prefiro... Sanduíches. Ok? Agora que você já sabe, vou colocar o áudio pra você. The School Cafeteria. Get ready. Look, listen, and repeat. What's for lunch? Pizza and sandwich. Yummy. Pizza is my favorite food. I prefer sandwiches. I prefer sandwiches. I prefer sandwiches. Então, vamos lá. Próxima página. Na próxima página, nós temos aqui o... Your turn. Sua vez. Find and color the words in the word search. Então, você tem aí embaixo um caça-palavras. Então, você vai achar essas palavrinhas. Tem a palavra e já tem a imagem daquela palavra. Primeira imagem que nós temos aqui é uma carrot. Carrot. Que é uma cenoura. Carrot. Juice. Juice. A Tietchan vai falando, você vai praticando também e falando junto comigo. Tá? Repetindo. Assim que você ouvir, você já fala também. Milk. Milk. Corn. Corn. Milho. Corn. Sandwich. 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 Pizza. Igual a gente fala, né? Pizza. Salad. Salad. Vamos mais uma vez? Agora eu falo e você repete. Carrot. Carrot. Juice. Juice. Milk. Milk. Corn. Corn. Sandwich. Sandwich. Pizza. Pizza. Salad. Salad. Então, você vai achar essas palavrinhas aqui no Word Search. Tá? Tá tudo aqui dentro. Pode encontrar. Agora. Agora, listen and repeat. Ouça e repita. Your turn. Two. Now, listen and repeat. Carrot. Juice. Ice. Milk. Milk. Sandwich. Pizza. Salad. Próxima página, vamos lá Page 6 Look, listen and write Observe as bandejas com os alimentos Ouça o áudio e escreva o nome dos alimentos e bebidas nos espaços Então nós temos aqui, você vai olhar as bandejinhas São quatro bandejas de lanche Então o que tem nelas? Carrot Juice Corn Milk Oranges Pizza Salad Strawberries Strawberries, morangos, tá? Então você vai ouvir e vai completar com o que falta em cada bandejinha Escreve a palavrinha, tá? Your turn Three Look, listen and write One What's for lunch? Pizza, carrots, salad, milk and strawberries Two What's for lunch? A sandwich, corn, carrots, milk and bananas Three What's for lunch? Pizza, corn, salad, milk and oranges Four What's for lunch? A sandwich, carrots, salad, juice and apples Ok, então esse é o listening do exercise 3 Se você precisar ouvir de novo Pode ouvir quantas vezes você quiser Até você preencher com o nome das comidinhas que tá faltando em cada bandejinha Ok? Próxima página Number seven Page seven, né? Hands on Recorte os alimentos no rodapé da página e monte a sua bandeja Agora você que vai montar a sua bandejinha de lanche, tá? Então Como que seria um almoço ideal, um almoço saudável? Recorte aqui e monte a sua bandejinha aí de almoço bem legal, bem saudável Bem bonita, bem colorida, ok? E página oito, page eight Nossa última página dessa aula de hoje Hello, what's for lunch? O que tem de lanche? O que tem de almoço, né? Na verdade, né? O que tem de lanche? Pizza, carrots, salad and grapes Então, o que tem de lanche? Pizza, cenoura, salada e grapes, uvas, tá? Continuando Brain teasers Read and find out Leia as dicas e descubra quem é o dono da bandeja Leia as dicas e descubra quem é o dono das bandejas Então, as dicas estão aqui embaixo, ó Glenda prefers water Então, se ela prefere water, qual das quatro bandejas é dela? É a bandeja um? One, two, three ou four? O número que for da Glenda, você coloca o número aqui dentro desse círculo Aqui, tá? Deixa eu tirar meu rostinho lindo aqui Então, tem quatro bandejas e quatro dicas aqui Amanda likes oranges and carrots Olha aqui nas bandejinhas qual dessas bandejas tem isso E coloca o número aqui da Amanda Strawberries are Mr. Souza's favorite fruit Vê aqui qual que é A bandeja do Mr. Souza E coloca o número na bolinha aqui Dentro da bolinha E o último, Thomas Thomas loves grapes Thomas ama uvas Grapes, tá? Então, aí já dei a dica Até respondi, né? Nem precisava Então, é isso Você vai fazer até essa página Até essa page 8 Na próxima aula eu volto com as respostas E você corrija aí Beleza? Segundo ano Beijo da Tietchan Andréa Até semana que vem Faz com carinho Com capricho Bem feitinho Na hora de cortar Cuidado pra não cortar duas páginas Não juntar duas folhas Né? Faz com bastante carinho Que depois eu vou dar uma olhadinha Até semana que vem Tietchan Andréa Tietchan Andréa Tietchan Andréa Tietchan Andréa Tietchan Andréa Tietchan Andréa